O que você pensa a respeito de progressão de carreira? Quanto que é o momento certo de dar um aumento? Quanto que deve ser esse aumento? A gente está vivendo uma baita maluquice aí, até que deu uma reajustada no dólar agora, mas ainda assim, o dólar está alto, tem muitas empresas gringas contratando, está difícil contratar algumas posições específicas. Qual a sua visão sobre valorizar as pessoas e progredir essas pessoas em direção a mais salário, mais cargo e assim por diante? Como que você lida com isso? Eu acho que tudo tem que ser feito no momento certo da organização também. Eu acho que não dá para alavancar as pessoas sem ter certeza do que você está fazendo, para o business e para a pessoa, porque muitas vezes a gente puxa a régua de quem não está pronto ainda e acaba... Queimando a largada. Queimando a largada, eu ia falar um palavrão. Exatamente isso, queimando a largada. Reconhecer sempre, e às vezes não é só através de dinheiro. Você pode reconhecer de outras formas. Confiando e ajudando a viver uma experiência internacional em algum momento, dando projetos diferentes, perguntando o que o cara quer fazer e deixando ele fazer aquilo que ele quer fazer. e se a empresa pode reconhecer financeiramente, reconheça. Momento certo. São todos os momentos. Mas eu acho que tem muito mais a ver com o business, com o momento da organização, do que com qual é a hora certa. É, porque a gente que vive no mundo startup, às vezes você não pode, né? Não pode fazer isso. E aí, nesse momento, o que faz? Cara, você incentiva e motiva de várias outras maneiras, né? Hoje a gente tem a prática das RSUs, que não tem algo mais atrativo hoje, no mundo das startups, do que isso, né? Você poder reconhecer no longo prazo para que a pessoa aporte valor no longo prazo também, né? Consiga crescer através do reconhecimento, do crescimento da empresa, da organização. E conversando, conversando, joga aberto, explica qual é o momento. Seja transparente. Seja transparente. E se a pessoa não entender, tá tudo bem, deixa embora. É. É, eu acho que... Você falou um negócio que, putz... Eu sempre falei de um jeito, mas você deu uma explicação que eu nunca tinha ouvido, né? Toda pessoa é certa, mas às vezes a pessoa está no lugar errado. E eu sempre digo assim, que um dos pilares, um dos papéis fundamentais de todo líder é saber colocar as pessoas nos lugares certos. Porque às vezes você está com a pessoa certa e você coloca a pessoa no lugar errado. Mas se você coloca ela no lugar certo, meu, é o encaixe que faz a diferença, né? E eu vejo isso acontecer às vezes, porque a empresa cresce rápido demais e a pessoa ou não acompanha, ou desencaixou. Então, é um negócio que você precisa estar de olho para você saber fazer isso bem, né? Porque às vezes a pessoa quer dinheiro, mas às vezes ela não está feliz mais com o que ela está fazendo, né? Sim. A liquidez, ela é muito importante, muito importante para todas as pessoas e tem momentos da vida que ela é mais importante do que outros. Porque a gente precisa prover um lar, a gente... É com a grana que a gente compra educação muitas vezes, né? Para ter acesso a conteúdos exclusivos, você precisa. Você precisa da grana para o teu entretenimento, para você viajar, descansar, curtir com a sua família. E está bizarro a forma com que a moeda, né? Está escravizando a gente quando você fala sobre o seu consumo básico e o consumo básico de várias pessoas, né? Como as coisas estão caras, como você parou de ter acesso. E aí eu fico imaginando pessoas com menos acesso, né? Do que o nosso, por exemplo. Quanto deve ser difícil. A grana, ela é importante, e a liquidez, ela é importante em vários momentos da vida da gente. Atingir nossos sonhos, né? Tipo, eu acho que... Eu digo que o líder, ele precisa saber quais são os sonhos dos seus liderados, né? Porque a gente tem um pouco esse papel de tentar cruzar o sonho da empresa com o sonho da pessoa, né? E acho que mostrar a estrada que ela pode seguir, né? Porque eu vejo, às vezes, as pessoas mais jovens, elas ficam meio perdidas, assim, né? Então a gente precisa dar um pouco o norte, e fala assim, ó, você poderia trilhar esse caminho, ou esse caminho, ou esse caminho. E meio que ajudar essa pessoa a refletir. Porque eu vejo que o jovem, às vezes, ele não sabe nem refletir sobre o que vale, o que não vale, né? O que eu ia dizer é que você precisa da grana pro todo, né? Pro teu sustento, pra se manter. Mas ela, no trabalho, ela não pode ser o seu principal motivador. porque senão você não vai realizar. Você não cresce, você não se desenvolve, o reconhecimento não vem. Você deixa de fazer o 100, passa a fazer o 50, e aí não vai valer a pena, nem pra pessoa e nem pra empresa. E o jovem que não olha pro aprendizado em primeiro lugar, uma hora vai pagar o recibo, vai vir a conta pra pagar, né? De não valorizar a experiência. O conceito, ele é extremamente importante, né? A educação é extremamente importante, mas tem algo que é muito mais valioso do que tudo isso que a gente tá falando, que é experiência. rodagem. Quilômetros rodados. Quilômetros rodados. Isso é muito importante. E isso só vem com o tempo. Só vem com o tempo. Com a prova, com o erro e com o acerto. E errar e acertar faz parte de todo o processo. E pro cara que é bom, comprometido, o reconhecimento financeiro, ele sempre vem. Ele sempre vem. E ninguém vai querer perder alguém que é bom. A não ser que esteja passando por uma situação extrema dentro da organização e que realmente não tenha como, mas ninguém vai querer perder quem é bom. Vai sempre valorizar, vai dar os melhores projetos, né? Vai ser a pessoa da confiança que vai substituir, né? Vai ser ali a sucessão, vai estar junto, tomando decisão, amarrando a dinâmica. Ninguém quer perder.